Bá, Tchê! Aqui é o Denilson Show. Meu Deus do céu, por que um gordo na cozinha? Todos os sábados? E a pergunta é, por que um gordo na cozinha? Eu não entendi ainda. Um abraço a vocês. Rio Grande do Sul, um gordo na cozinha. Também não sei por que, né, Tchê? Bá, Tchê! Mas por que um gordo na cozinha, Tchê? Bá, Tchê! Não sei. Vamos embora, Tchê. Que sotaque gostoso. Bá, Tchê!